E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto, e bom, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês aqui a nova missão que chegou no Warface, no modo sobrevivência. Engraçado que, assim, num outro vídeo update que eu fiz aqui no canal de Warface, né, mostrando o novo visual do jogo, o novo mapa que tinha chegado lá, o Sub-Zero e tal, eu tinha falado sobre o modo sobrevivência, mas não cheguei a jogar nele, né, enfim. E depois fiquei sabendo, quando eu participei de uma live do Fábio, né, o parceiro do canal, o TBK também tava lá e ele falou que ia chegar um negócio de modo zumbi e coisa e tal, eu achava que seria, né, algum modo novo, assim, né, de zumbi e coisa e tal no Warface, mas não, é uma missão, né, que já faz parte aqui do modo sobrevivência, né, então, ou seja, não é nenhum modo de jogo novo, é basicamente só uma nova missão do modo sobrevivência. sobrevivência, né, que é, aqui, o modo, se não me engano, acho que o nome da missão é Darkness, alguma coisa assim, vamos entrar aqui, é isso mesmo, ó, pra você poder jogar, né, nessa missão, você precisa ter uma moeda, né, eu tenho 10 aqui e, tipo, eu nunca joguei, enfim, nessa missão Darkness aí, tá, e, assim, pelo fato de ser o modo sobrevivência, né, é, deixa eu ver, loot até a base de Blackwood e acabe com a sua fonte, blá 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 blá, coisa e tal, enfim, é, e junto, obviamente, né, junto com essa atualização que vem com essa missão Darkness aí, vem mais um monte de coisa também, enfim, eu vou deixar o link, tá, da atualização, né, sobre o patch, falando sobre essa missão Darkness aí, e várias outras coisas aí que chegaram no jogo também, tá, galera, é, então, é, eu vou entrar aqui no, no, na missão Darkness aqui, né, no modo sobrevivência do Arface, e, obviamente, vou jogar no fácil, né, então, eu vou dar um pause aqui, e já, já, eu volto. Conforme você ganha a fácil, tipo, ah, eu ganhei a fácil, legal, você libera uma arma, aí vem essa arma aqui, entendeu, é, do Halloween, mas só que ela é anti-cyborg, o dano dela aumenta contra o cyborg, entendeu, fica facinho de matar os caras. Bom, deixa eu fazer a introdução rápida, né, porque vocês já estavam explicando a parada antes da introdução, Bom, é, a gente começou a jogar aqui agora, tá, como eu falei antes, eu nunca joguei esse modo de sobrevivência, nenhuma fase, é a primeira vez que eu tô jogando aqui, e, tá jogando junto comigo aqui o Marcílio, é, eu falei Marcílio, e aí? O nick dele tá Carlos, Carlos 12, 13, não sei. 12, é 12, 12. É, e, cara, tipo, basicamente ele vai carregar o time aí, tá ligado? Nossa, deu uma HS cagada aqui agora. E, bom, como eu falei, eu não sei ainda direito como é que funciona esse modo darkness aqui, né, que é o zumbi, cyborg, sei lá que porra é essa, eu sei que é o zumbi mais alejo do que o normal. E, bom, o Marcílio vai guiar nós aí. Guiar aí, é, o povo. Agora tem que ir aonde? Ah, tem que escoltar o negócio? Tem que subir, né, você não pode avançar muito, você não pode avançar muito no caminhão, senão você começa a levar dano. Bom, eu vou atrás aqui, caminhão, sou bem cuzão mesmo. É, mano, na próxima fica atrás do caminhão, fi, já era. É, bom saber. Tem um tipo de cyborg aí. Que ele vem escondido. Que é... Acho que é o... Acho que é o beta. É o beta. O beta, ele... O beta ou ômega? É, os dois é igual. O que muda é o físico mesmo, mas os dois ele derruba, os dois ele tem a função de derrubada. E se derruba você, fi, já era. Você fica no chão, mas você consegue levantar. Sim, é tipo como se fosse o... Só assim. O carinha do escudo do... Do co-op, né. Aquele... Aquele que fica com o escudão lá, que basicamente só joga pra te derrubar o escudão. Deve ser tipo essa função. Aqui tá dando umas quedas de FPS. Foda aqui, mas... Acho que deve ser meio... É, aqui dá um pouco ainda. Ah, aí também? Ah, então pode ser o jogo que é meio bugado mesmo. Sei lá. De repente pode ser do modo também. É por causa do brilho. Nossa senhora. Agora deu um brilho do caralho. Bom, agora tem que continuar aqui. É, aí... O Zó vai colocar a bomba ali. Colocar uma mina aqui também. Sei lá, né? Se ela explodir, é porque a gente já sabe de onde a wave vai vir. O que que tá chegando ali? Cadê o zumbi? Eu tô escutando zumbi, mas não tô achando. Quando ele ligar a luz aqui, o caminhão, vai aparecer o zumbi. Aí, agora vai vir. Caralho, o cara já sabe a fase toda de pó, já. Toma, deixa eu pegar esse aí, seu zumbi, filha da puta. Acho que o ciborgue, né, é um... É tipo uma mutação, né, no ser humano. Tenta colocar coisa mecânica nele, né, com a carne. Seria tipo o zumbi dos codes atuais, tá ligado? Um zumbi com um ex-esqueleto. É. Só que bem pior, né? Pelo menos os normalzinhos andam lento. Ixi, tô com 30 de munição aqui, sem nenhum reserva. Ah, o HS mata rápido, né? Percebi. Enquanto você pegar uma arma anti-ciborgue, você vai ver que delícia. Ai, que delícia. Ai, ai. Nossa, o HS cagado aqui é nóis. Hum. Agora eu entendi o porquê quando você falou assim, ah, nem precisa ir de médico. Entendeu? Uhum. Se for o médico, é um. Pelo menos um. Opa. O que aconteceu? Opa. O que aconteceu? Você já viu o BF, né? Sim. A campanha. Sim. É tipo aquilo lá na campanha, quando ele tá em Xangai. Ah, o BF-4 no caso, né? Aquele... Isso. É. Essa onda de choque, ele destrói eletrônicos. Uhum. Tipo assim, tiver um tanque, tudo desliga na hora o tanque. Sim, sim. Faz sentido, até porque os zumbis, eles são meio robôs, sei lá. É. É. Aham. É isso, tá de hack o zumbi, não morre não? Hack morri, viu? Tem que pegar a arma LB-7 pra matar o zumbi com hack. Ok, resolve o problema rapidão. Limita ele, tá ligado? Caralho, o zumbi tava aqui na costa de todo mundo e ninguém viu? É, mano, tem uns zumbis que você... Olha aqui, tem um batendo aqui, ó. Cadê? Ó. São dois lados aqui, ó. Eles vêm pra um dois lados. Esse daqui e esse. Cara, é. Agora fodeu. Eu tô me virando aqui porque a queda de FPS aqui tá foda. É, esse mapa aqui é foda, mano. Eu tô com 40 aqui no alto. Tem que jogar só na rajadinha. Se você for na rajadinha, você mata bastante no HS, mano. Olha o zumbi, filha da puta. Eita porra. Tá pegando fogo aí, bicho. Esse modo, esse sobreviver, esse zumbi é legal, cara. Não, é legal, mano. O único foda mesmo é a queda de FPS da tudo aqui. Mas fora isso, o modo é legal jogar. Eita porra. Se... Ah, e deixa eu te falar uma coisa. Quando vêm esses caras... Esses caras bem monstro mesmo aí, ó. Com equipamento do lado. Hum. Você agacha. Você agacha que ele... Você buga eles. Eles não conseguem derrubar você. Carrega... Ah, acabou a bala. É tipo... É tipo o escudeiro. O escudeiro, quando ele vai vir, você fica pulando na frente dele. Aí, ativo o negócio. Isso. Tô precisando de munição. Aí, valeu. E aí, eu tô tendo passando aqui, mas é óbvio. Caminhão aqui, tá na minha frente. Oxe. Oxe. Cheguei a ficar dentro do caminhão aqui, sem querer. Usa o barulho que vai vir aqui. Defenda o veículo. Tem que pegar os kamikazes bem antes. Agora vai vir em costas Eita porra Caralho O zumbi ele chegou Ele chegou perto da mina E ativou a sua clay Deixa eu ver aí Se eu voltar ao jogo Ah tá no próximo checkpoint Bom, se eu ficar morrendo toda hora Cara, eu nem ligo Porque realmente Tá complicado jogar com as quedas de FPS Não, é que você não viu no normal Normal parece que é Pro Ah é Esqueci de falar que a gente tá jogando fácil Aqui porque Como eu falei, eu nunca joguei E o Marcílio também Apesar que o Marcílio a gente já jogou Até o normal já e tal Não, o normal já passei já O Pro é foda Sim O Pro o máximo que eu consegui chegar Foi ter aqui Na Pro Caralho É mano É por causa dos kamikazes A gente morreu mais por causa dos kamikazes O pessoal não focava no kamikaze Já era Ali ó, aqueles ali ó Ali ó Vem caída no botichão de gás aí Ó o louco Ó o gás Ó o gás Um abraço aí pro Rafael Martins Aí o Beard FPS Famoso Guri gaúcho Nossa senhora Quase que Quase que você morreu É que você não viu nada mano Daí na normal você estoura na frente de todo mundo Vai todo mundo tu sapo Ninguém vê nada né BOOM Quando já vê todo mundo todo dia morreu O que aconteceu? BOOM Faleceu Ó Quase que eu morri Tá sem força no caminhão Pelo que eu vi também Você não pode avançar muito Do veículo né Que senão você toma dano É Foi mal aí quem pegou Mas Uma bomba dessa aqui Pertinho aqui Já era mano A gente já tava morto já A gente só não tá morrendo Por causa da que tá na face Lógico Sim Bateu um na cagada aí Pertinho Caralho, o zumbi passou do meu lado Tipo, o nome bateu Ficou batendo o carro Ai, meu Deus Tem uns que só vai pra bater no carro mesmo Matei no lag aqui o zumbi Acabei morrendo O Fábio já jogou? Eu acho que ainda não Esse modo aqui eu acho que ainda não Valeu Olha o zumbi aqui Acho que esse aqui é o primeiro vídeo que eu faço mais bugado na face da terra É que você não viu no final quando você buga lá Quando o chefão fica bugado Tem hora que ele trava Ele fica travadão assim Não atira, não faz nada Ai o pessoal vai lá e começa a meter bala nele O nome desse jogo deveria se chamar Warbug A nova face do bug A guerra do bug Ah, é foda Ah, mas jogo free to play é assim mesmo O pessoal não dá muita bola Entendeu? Ah, depende Acho que depende mais de empresa Tem jogo free to play que eu jogo E tipo, é de boa Tá ligado Não tem muito problema não É, se for ver é verdade É a empresa Depende mais da empresa mesmo Pelo servidor e tal Esse modo aqui Sobrevivência ele Faz lembrar bastante do jogo Do Do Code né Não, do Kling Floor Kling Floor Acho que é assim que fala Ah, sim, sim Que o jogo É, porque o Kling Floor Ele é basicamente Dessa forma aqui Tá ligado Se virar nos 30 A cada rodada Contra milhões de bichos É, e lá não tem mira Sim Lá não tem mira Lá é foda Sai daqui Homem-bomba Eu achei que você tinha bugado Dentro do carro Mano Eu tava Jogando Jogando Um Punch the Bomb Aí tem um cara Que Tá ligado Aquele mapa Lá Que é nos Containers E tal Na refinaria Esqueci O nome dele Aí o cara Foi subir Num negócio Lá, mano Ele subiu E caiu Pô, do ver Ele tava na minha frente E me matou Eu falei Ué, mas ele não caiu, mano Ainda Até meu amigo Tava de prova Mas ele caiu Mas ele caiu Mas do nada Ele tava na minha frente Mano Me matou Eu falei Como assim Foi pegadinha do malandro Olha ali os bichão vindo É Olha o bichão vindo Ah, esse daí é chato Viu, mano Na moral Esse é o bichão mesmo, hein Esse daí é o mais chato De matar Nossa, você fica dando tiro Dando tiro Não morre Ave Maria Olha os alahuacibaren Tchau 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 Caralho Acabou a missão Corre, berg Corre, berg Esqueça Que é só no próximo round Cara E aí Esse aqui Eu acho que Já é Vou ver Voltei Tinha ele lá no banheiro, mano Apertado Fiquei com medo de perder ainda a moeda ainda Falei Quer ver que eu vou ser deslogado lá É E aí É complicado Não sei se você já viu Assim Não sei se você já Já jogou O Rust Não Eu já vi Eu só não joguei ele É Massa, mano Também É adrenalina Apesar que eu nem sei se o Rust roda aqui Mas eu sei que jogo que é Não, é massa Você já viu as skins novas do Warface A de feminino Não, não A masculina Não, então Não cheguei a ver, não Você já viu o Call of Duty A diferença de Warfare, né Certo, então É igualzinho, mano Sabe Aqueles negócios Do lado A armadura A armadura, né O esqueleto De ferro Então é igualzinho Depois você dá uma olhada lá É igualzinho Esse modo aqui Não tem fogo amigo Não, né Não, não Só no Pro mesmo Ah, pode crer Senão eu já tava fudido É, imagina Um fogo amigo Lá no Pro Esse negócio Já é difícil Já Ó, você vai pra frente E toma dano, ó É, eu vi O outro foi Vixi Ah, tá vendo Esse cara é muito chato, mano Nossa Olha o escudão Morri Tá vendo esse maluco de escudo ali Ele é chato, mano Nossa Tá atirando nele Ele vai lá E fecha o escudo Relaxa Relaxa e a gente passa Relaxa e a gente passa Relaxa e a gente passa Acho que aqui vai dar resp... Vai dar... Vai nascer ali Aí Cada vez que ele faz isso Finaliza Finaliza a barrinha ali, ó Agora tá oito por oito Ah, esse que é o último negócio então, né É, é o chefão bugado Partiu bugar, chefão E vai sair daqui que eu tô ligado É Eu fico pensando Um cara dirige esse caminhão Bem até aqui Pra ficar lá dentro E olha o que vai acontecer com ele Morreu Pra isso Excelente Você escolta o caminhão Até a puta que parou Pra chegar depois e explodir Olha o teto de Kibe Olha ele anda igual O Michael Jackson Nem anda Só desliza É o quê? Seu tac é granada errada Nem vi Matei o mesmo, velho Tá certo Representou a Dilma Continue assim Vai ser um ótimo deputado do PSOL Lógico Ser presidente do Pronatec Caralho Ainda vem zumbi aí Da atrás Não sei Vai, levanta, bichão Bom, como eu falei O Marcílio vai carregar o time Porque depois de vocês terem visto aí A ótima jogada de mestre Eu fui tacar granada Só que aí O negócio bugou aqui Eu não sabia se eu tinha tacado No lugar que eu queria Eu só errei Enfim Eu só fiquei sabendo Depois que eu morri Pra minha própria granada Mas enfim De boa faz parte Se matar na granada É, é lógico Só o profissional Consegue fazer isso Só o cara Disputa Campeonato Mundial Que faz isso Tá ligado Nossa Aí, boa Nossa Tem um zumbi sinistro Aí Então aí A gente vai vendo aí O Carlos Mais conhecido como Marcílio E o restante da equipe Aí Levando o jogo E o Warface bugado bizarramente Aí, ó Bugou Aí, morreu? Morreu Apaleceu Missão completa Blá, 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 blá Boa, caralho Coitado Tá na face Ele é Falando boa Bom, então vocês viram aí O profissionalismo em ação, né Só que não Tá fácil Vou Tem como sair aqui Só pra finalizar o vídeo aqui Você que criou a sala? Ah, sim É Sim Tipo, sai aí rapidão Só pra finalizar o vídeo aqui Enfim, galera Não, ele tem que esperar Ah, tem que esperar? Bom, enfim De qualquer forma Depois quando começar a outra fase Sei lá o que for Eu saio aqui só pra Vou sair só pra finalizar o vídeo aqui Mas enfim Então É isso aí que é o novo modo É isso aí que é o novo modo aí O darkness Novo modo assim, né O sobrevivência já tinha um certo tempo Porém Eu já tinha até falado sobre esse modo Um outro vídeo que eu fiz Mostrando Como é A nova cara assim Do Warface O novo mapa que tinha lá O Sub-Zero e tal Já tinha falado assim Só tinha falado sobre esse modo Sobrevivência Que basicamente Eu acertei, né A forma como é que o modo funciona E Deixa eu ver aqui Você ganha uma arma Antes do Cyborg Pode ganhar uma Sniper Qualquer arma assim Sim, eu tô vendo Que eu tô ganhando as paradas aqui Mas enfim Então É Então é isso aí galera O modo darkness aí Tipo Eu achava que seria Tipo Um modo totalmente novo Fraga Um modo zumbi Totalmente novo mesmo Assim Não uma missão Do sobrevivência Porque Muita gente Falava que Que Eu vou até sair daqui O jogo começou Enfim Mas muita gente Falava que Ah, ia ser o novo modo Não sei o que O TBK mesmo Tinha falado uma live do Fábio Que seria um novo modo Do zumbi e tal Não sei o que Eu achava que realmente seria um novo modo Mas eu vi que não é um novo modo E sim só Uma nova missão Do modo sobreviver Enfim De qualquer forma Obrigado aí O Marcílio aí Que carregou Não, de boa Nossa Qualquer gente Grava aí Numa Pro Né mano A gente pega aí Eu chamo os caras aí Da hora A gente grava numa Pro Pra De geral Com esse Ciborgue aí Sim, sim Não só nessa Nessa missão Mas nas outras Também Se Caso eu conseguir ter acesso Não sei Mas enfim Então obrigado aí O Marcílio aí Por ter Me ajudado aí Não, de boa Negócio Mostrado também Falou algumas coisas aqui Do modo A gente até deu dica aqui De como passar as paradas Enfim Tudo mais Então galera Vou finalizar o vídeo Por aqui Deixa eu até sair daqui Do jeito que o cara Iniciou Ah, eu posso acrescentar Uma coisinha mais Pode Relacionado a esse Assim Pode A missão Essas armas É Essas armas Entre Ciborgue Tá vindo Tá vindo Halloween Quando acabar o evento Do Halloween Vai vim Usas Vai vim Macmillan Vai vim Todas essas armas aí Mas tudo voltado Só pro Copy Entendeu Pra sobrevivente Não, sim Eu também vou deixar Também na descrição Do vídeo O link Mostrando Os itens Que também Chegou Nessa nova atualização E tudo mais Junto com esse Com essa missão Do Darkness Mas enfim Então valeu O Marcílio Muito obrigado Se você Teve paciência De assistir Esse vídeo Bugado Do início ao fim Então valeu Falou isso aí E fui Nóis Falou Tchau Tchau